Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Confinamento obrigatório, lá lá com Covid-19, Iha, Railara. O governo aplica uma nova normalidade no ralo de sensibilização onde educa a comunidade de Sira a morrer com Covid-19 e não considera que morrer bem, não existe. Para obter mais informações, o programa de sensibilização educa a comunidade de Sira a morrer com Covid-19 e a Rússia vai ser um ano de 2020, em março, quando enfrenta a EMA positivo, aplica. Por exemplo, facilidade de BMO, se a FATIN, tem que ser disponível. Para o EMA serviço da DAU, facilita mais da DAU. Também tem que aprender a morrer com Covid-19. Porque o confinamento tem que ser disponível na transmissão comunitária. Significa que é a comunidade de Sira. Então, lá, Iha, tem que aprender a morrer com Covid-19. E a Rússia, a prevenção, a facilidade básica, B, se a FATIN, o público, a escola, o FATIN, o outro. E até muda a maninha do pensamento, onde a MAKATU morremos. Governo Lihú se encontra o Conselho Ministro cuarta semana, aplica confinamento domiciliario geral e a capital dele, ba semana ida, nebetama e a vigor, lorongrón resingito fulano agosto, no remate a lorongrua fulano setembro, tinane. Razão Conselho Ministro aplica confinamento domiciliario geral ato prevene propagação Covid-19, liuliu variante delta, tampa semana, ikus-ikus, caso o número positivo Covid-19 aumenta MAKAS, e a Território Nacional. Dados Ministro Sáudio Ratudu, caso acumulativo confirmado e a Território Nacional quase Rihun Sanurresinen, caso ativo Rihun Atus Hatliu, recuperado Rihun Sanurresinida Liu, caso óbito Libanurresinen, Agustinio da Costa, Adérito Simenez, GEMEN.